Vamos lá, quais são os benefícios da vitamina D? Essa live, né, foi uma seguidora que me pediu e ela falou assim comigo, Erlânia, eu sei que é importante a vitamina D, né? Mas eu não sei o tanto que é importante se é verdade essa história de que tem que tomar sol e outra, quanto tempo eu tenho que ficar no sol? Eu tenho que tirar a roupa da minha paciente? E aí eu falei, olha, é muita coisa, né, muita informação. Aguenta aí que eu vou fazer uma live pra você. Então, Patrícia Brandão, essa live é pra você, tá, minha querida? Espero que você goste. Vamos lá, então? A vitamina D, ela foi denominada desta forma em 1922, lá atrás. Pois na época acreditava-se que ela só poderia ser obtida por intermédio da alimentação. Então, eles achavam que só comendo a vitamina e que se teria essa vitamina. Então, lá atrás, ela foi batizada de vitamina D porque foi a quarta vitamina a ser descoberta. Já tinham achado a A, a B, a C. Opa, a quarta, então vai ser a D. A partir da década de 70, olha quanto tempo depois, os pesquisadores descobriram que a vitamina D, ela poderia ser sintetizada pelo organismo, né? Então, o organismo poderia ajudar na sua formação. Ou seja, na realidade, a vitamina D é um hormônio e não uma vitamina. Mas deixou-se sendo vitamina porque foi descoberto lá atrás. Então, ficou sendo dessa forma mesmo, tá? A vitamina D é um nutriente essencial que nosso corpo utiliza em muitos processos vitais, incluindo a construção e a manutenção dos ossos fortes. Então, por que que quem é idoso tem que tomar sol? Pra poder ajudar nesses ossos que vão tender a enfraquecer. Também é conhecido como vitamina do sol, né? Produzida pelo organismo em resposta à exposição ao sol. Então, se você fica exposto ao sol, né? Essa vitamina é produzida pelo seu organismo. Ela também pode ser consumida em alimentos e suplementos. Só que a forma que você tem de ter mais vitamina D é no sol. Não é comendo ou suplementando, tá? O que que é suplementar, Irlane? É você tomar o comprimido, né? Então, você pode tomar o comprimido da vitamina. Uma das principais funções da vitamina é a manutenção da massa óssea. O nosso osso, ele é poroso e ele precisa de cálcio. Então, essa vitamina, ela ajuda nessa manutenção. Quando não se tem a vitamina, esse osso vai tender a ficar mais enfraquecido. Causando aquela osteoporose que a gente fala, né? É extremamente necessária, né? Para que o nosso corpo consiga absorver o cálcio. Essa vitamina D é essencial para os ossos fortes. Pois ajuda o corpo a usar esse cálcio para consumir na dieta da forma correta. Então, essa vitamina D, ela vai depositar o cálcio exatamente aonde precisa ser depositado, tá? E essa vitamina, a partir de estudo, se verificou que ela também pode influenciar o nosso sistema imunológico. O que que é o sistema imunológico? É o que ajuda a gente na nossa defesa. Então, a gente tem que estar com a vitamina D para a gente evitar doenças, né? Para o nosso corpo conseguir fazer uma barreira forte contra patógenos, né? Bactérias, vírus que venham a invadir o nosso corpo, tá? Pesquisas recentes, né? Podem, dizem que a vitamina D pode ajudar também a prevenir outras doenças. Entre elas, depressão, diabetes, câncer e doenças cardíacas. A vitamina D fortalece o sistema autoimune e atua na secreção de insulina. Alguns estudos sugerem, né? Que a deficiência da vitamina pode levar o prejuízo de secreções de hormônios e pode trazer sérios problemas à nossa saúde. Essa vitamina, ela é produzida na pele, mas é ativada nos rins. Pessoas com insuficiência renal têm que ter um cuidado maior. Então, normalmente, essas pessoas têm que fazer suplementação, tomar medicação. Por quê? O rim, ele não vai conseguir ativar essa vitamina. Então, quem é? Paciente renal crônico, paciente que faz hemodiálise. Essas pessoas, normalmente, precisam de tomar a vitamina D. E aí, Vera, a resposta para você. Onde é encontrada a vitamina D nos alimentos? Onde que você encontra a vitamina D nos alimentos? Você encontra a vitamina D nos óleos de salmão. Então, comendo o peixe e salmão, você vai conseguir. Nos óleos de atum. Então, no atum também você vai conseguir essa vitamina. Na sardinha. Na gema do ovo. Hoje já se sabe. Pode-se comer até cinco ovos por dia, né? Antigamente, o ovo era um vilão. Agora, não. Então, na gema do ovo você encontra a vitamina D. No fígado você encontra a vitamina D. No leite, no iogurte, nos queijos. Nos derivados, né? Do leite. Cápsulas ou comprimidos. Que isso seria suplementação, tá? Mas a principal fonte desse nutriente é na exposição solar. Por que isso? Os raios ultravioletas do tipo beta, UVB, são os responsáveis pela síntese dessa substância no nosso organismo. Então, os raios ultravioletas que muitas pessoas falam mal e tal, muitas vezes ele pode realmente fazer mal. Tem que ter cuidado, né? E a gente vai falar isso mais à frente. Vai tomar sol? Vai. Mas o tempo correto por causa do câncer de pele. Mas esse ultravioleta do tipo B, ele vai estar ajudando nessa síntese de vitamina D. Aqui tem um desenhinho para vocês verem, né? Que vai estar na sardinha, no atu em lata, no fígado de boi, nos ovos, no iogurte, no queijo. Aqui está o queijo cheddar, né? Que vai ter uma concentração maior, eu acho. Mas qualquer queijo vai estar te ajudando. A manteiga, óleo de fígado, de bacalhau, enfim. Isso tudo vai estar fazendo com que os nutrientes você administre. Coma ele, a vitamina, come o alimento, né? E tem a vitamina D também. A quantidade correta de vitamina D no organismo, ela pode variar, tá? Em condições como câncer, diabetes do tipo 1, esclerose lateral e depressão. Além disso, ela também suporta a saúde do sistema imunológico, cérebro e sistema nervoso. Ou seja, ela vai estar ajudando tanto no sistema imunológico, quanto no nosso cérebro, quanto no sistema nervoso. Então, é muito importante a gente estar com a quantidade correta. E aí, o que acontece muitas vezes? Quando a pessoa... Quando acontece da pessoa ter a baixa dessa vitamina, o que acontece muitas vezes? Abaixa a vitamina e não levanta de novo. Começa a tomar medicação, começa a tomar sol e custa elevar. Elevou, a pessoa está bem. O médico fala, tudo bem, daqui a seis meses você volta pra gente ver de novo. Muitas vezes volta lá e o que aconteceu? Está baixa de novo. Então, é muito importante que vocês saibam que quem tem baixa da vitamina D tem que tomar sol continuamente. O ideal, todos os dias, de 15 a 20 minutinhos. A gente vai falar isso. E está olhando sempre, fazendo o exame sempre. Por quê? Influencia, sim, pra sua saúde. E ele pode baixar muito rápido. Então, você aí, né, que deseja ter saúde, deseja ter uma imunidade melhor, é muito importante que vocês saibam que a vitamina D faz parte desse processo de melhora. Tudo bem? Aqui tem os níveis normais, né, da vitamina em bebês, de 0 a 1 ano, de 400 a 1.000 dia. De 1 ano a 18 anos, de 600 a 1.000. Adultos gestantes, e aí o idoso vai entrar aí, de 600 a 2.000, tudo bem? Estima-se que a deficiência de vitamina D afete 13% da população do mundo. É uma quantidade muito grande de pessoas que tem a baixa, né? E essa vitamina, ela é lipossolúvel e ajuda principalmente na absorção de cálcio. Ela promove o crescimento e a mineralização dos ossos. Também está envolvida em várias funções, como eu já disse pra vocês, sistema imunológico, digestivo, circulatório e nervoso. E se a pessoa estiver com a baixa da vitamina D, o que que acontece? Me fala aí vocês, alguém aqui já teve baixa de vitamina D? Já foi no médico? O que que aconteceu? É isso aí. Então, isso é uma coisa diária, gente, do cotidiano das pessoas. Muitas pessoas, né, têm um problema e muitos não sabem nem que tem que cuidar. Ah, tá baixo, tá tudo certo. E não é, tá? É um dos motivos do câncer, por exemplo. É um dos motivos da depressão. É um dos motivos pra sua imunidade ir lá pra baixo. Então, a gente tem que cuidar. É uma situação séria. E agora a gente vai falar sobre a baixa. Se tiver com baixa da vitamina D, o que que acontece, Irlaine? Deixa eu colocar eu pequeno. A baixa injeção da vitamina D pode ocorrer sim. O que que pode acontecer se a pessoa tá com a baixa de vitamina? O médico vai pensar em algumas coisas. Primeiro, a exposição ao sol tá limitada? Essa pessoa tem ido ao sol pra poder produzir a vitamina D? Ela tem ficado lá exposta, né, de 15 a 20 minutos. E aí é importante falar pras pessoas que não adianta você ir lá colocar o seu idoso no sol se ele tiver com uma roupa de manga comprida. Não vai adiantar. Ou, de repente, se ele tiver com alguma coisa de protetor solar, tá? O protetor solar também ele vai bloquear. Ah, então não vai adiantar. Ou algum chapelão que vai tampar tudo. Então você tem que expor alguma região do seu paciente. Então, assim, quanto mais exposto tiver, melhor é. Só que tem idoso que não gosta de tomar sol, né? Então, qual é a minha sugestão? Ou você coloca ele de costas, que aí ele não tá vendo o sol, né? E aí o sol tá batendo nas costas, ele vai tá com uma blusa curta, né? Ou sem blusa, o homem bate nos braços, bate um pouco na perna. Ou você coloca de frente, coloca um óculos escuro, que dá uma amenizada no incômodo, né? Da claridade. E coloca só as perninhas pro sol. Ou então, se o paciente gostar mesmo, deixa ele lá com arando de 15 a 20 minutos, coloca um óculos escuro nele, porque ajuda muito ele conseguir ficar ali mais tempo. E aí você fica conversando com ele, né? E aí as pessoas passam o tempo e você não vê. 15, 20 minutinhos é muito rápido, né? E aí, o que é importante falar? Esse idoso tem que tá pelado? Esse idoso tem que tá como? Tá no frio? Tá frio aí onde você mora? Não tem problema. Levanta só a manguinha, deixa bater sol aqui, ó, no braço dele. Levanta só a calça, deixa bater nas pernas, nos pés. Já vai tá ajudando, tá? Se tá num lugar que é calor, ele tá de bermuda, coloca a perna toda pra fora. Tem paciente meu, porque eu falo muito pro paciente colocar, pro familiar, colocar o paciente pra tomar sol, né? Então tem paciente meu que tem as pernas pretinhas de tanto sol. É até diferente, assim, a cor da perna pro resto do corpo. Por quê? Porque todo dia toma o seu banho de sol. É muito importante que a pessoa tome o sol, tá? Outra situação, né, que pode causar a baixa da vitamina D, são aquelas pessoas que não consomem alimentos de origem animal e não suplementam a substância. Então as pessoas que são veganas, né, que não comem nada de origem animal, vegetariano, que come muito pouco, né, alguma coisa só, enfim. Essas pessoas têm que fazer suplementação e tomar sol, porque senão elas vão ter a baixa, tá? Então muita gente, agora tá muito em alta, né, ser vegano, ser vegetariano. Então muita gente resolve ser e não vai ao médico pra saber o que tem que ser feito, da forma que tem que ser feito. E aí vão tendo problemas com o passar do tempo, tá? Pessoas também que têm a pele escura devem ter um cuidado maior, porque o pigmento da melanina, o que é a melanina? É o que produz a coloração da pele. Então as pessoas mais escuras vão ter mais melanina. E aí essa melanina, ela pode comprometer, né, nessa absorção desse sol pra essa vitamina. Então essas pessoas têm que ter a preocupação, né, de tentar tomar um pouquinho mais de sol ou preocupar com a suplementação também, tá? Outra preocupação, as pessoas que têm problema renal, né, porque os rins não conseguem converter a vitamina D de uma forma ativa. Isso ocorre principalmente quando as pessoas estão envelhecendo, né, porque o rin já vai estar com as capacidades mais debilitadas. Ou quando a pessoa tem algum problema renal, tá? Quando as pessoas também têm algum problema no trato digestivo e impede a absorção dessa vitamina. Isso pode acontecer. Certos problemas médicos incluem a doença de Krol, fibrosis císticas, doenças celíacas, que podem afetar o intestino e alterar essa vitamina aí, a absorção da vitamina D. A obesidade também, ela atrapalha a absorção de vitamina D. Por quê? Como o nutriente é extraído do sangue pelas células adiposas, alterando a sua circulação, quando a pessoa tem um índice muito grande, né, pode acontecer de ter dificuldade para essa absorção. Então, os níveis podem estar também alterados, tá? Então, deixa eu voltar aqui, só para vocês recapitularem, ó. Voltando. Pessoas que não vão tomar sol, que não tomam sol, que não gostam de sol de jeito nenhum. Pessoas que não consomem carne ou, então, comem muito pouco. O idoso, de uma forma geral, diminui muito o consumo de carne, né, para de gostar de comer carne porque é duro, né, é outro problema. Pessoas que têm a pele escura têm que tomar mais cuidado. Pessoas que têm problemas renais e os idosos, que é desde o rinho já está mais sobrecarregado. Pessoas que têm problemas no trato digestivo, principalmente pessoas com doenças de crawl, fibrose cística e doença celíaca e obesidade. Todas essas pessoas devem ficar atentas aos problemas relacionados à vitamina D, ok? Para a Amora. A Amora está latindo aqui. A vitamina D também é importante no combate à pressão alta. Porque a vitamina D é o principal responsável pelo enrijecimento da artéria que eleva a pressão. Então, se essa artéria tiver com o enrijecimento correto, ela vai ajudar para essa pressão não aumentar muito. Mas se ela tiver baixa, essa pressão, essa parede dessa artéria, ela pode se deformar, né? E aí pode tendenciar a essa pressão mais alta, ok? E essa baixa ingestão, ela pode gerar o quê? Agora presta atenção, gente. Deixa eu voltar até para mim grandão aqui, ó. Acorda aí quem está no sofá dormindo, acorda aí quem está querendo cochilar, acorda aí quem está prestando atenção em outra coisa, quem está vendo televisão e está me vendo também. Agora presta atenção, o que que essa baixa de vitamina pode causar na sua saúde? O que que a baixa dessa vitamina pode causar na saúde do seu familiar, do seu idoso? Para você ver a importância da gente tomar o solzinho todos os dias, tá? A baixa da vitamina D, ela pode gerar problemas cardíacos, pode gerar osteoporose, que eu já falei com vocês, né? Osteoporose está relacionada à fraqueza dos ossos, né? Pode gerar o câncer, né? Porque essa vitamina participa da diferenciação celular e inibe a proliferação de células ruins, vamos dizer assim. Junto com a mutação, a proliferação celular pode ocasionar doença como câncer. Então, se você está com a alta da vitamina D, tem uma célula ali proliferando e essa célula está proliferando, né? De forma desordenada, ela pode ser um dos fatores que vai barrar essa proliferação. Então, se for uma célula cancerígena que está proliferando, ela pode ajudar para barrar todo esse processo, ok? Ela ajuda também para quê? Se a pessoa está com a baixa, pode causar resfriados e gripes. Por quê? A gente já viu, tem relação com a imunidade. O que a imunidade faz? Nos protege, né? Nos dá como se fosse o nosso exército corporal. Entrou uma coisa estranha no nosso corpo, o sistema imune vai lá e engloba aquilo para matar, para que aquilo não entre no nosso corpo e nos faça mal. Se a pessoa está com a vitamina baixa dele lá embaixo, esse sistema imune também está enfraquecido, entra o vírus e você adoece. Então, causa o resfriado e a gripe. Pode causar também comprometimento cognitivo no idoso. Esse idoso fica mais lento, mais preguiçoso, não tem disposição para nada. Então, é um dos fatores que acontece muito, né? Com a baixa da vitamina D. Doenças autoimunes, como esclerose multidiabetes tipo 1, podem acontecer. E pessoas autistas também podem ser acometidas. Por essa baixa dessa vitamina D, pode até piorar os sintomas do autismo. Outras características que pode causar, pode gerar, né? Para quem tem a baixa da vitamina D. O raquitismo infantil, que são deformidades nos ossos, né? E a baixa estatura. Osteomalácea, que é uma doença caracterizada pelo amolecimento dos ossos, né? E deformidade. E mulheres grávidas com deficiência de vitamina D aumenta o risco de aborto, né? E aumenta as chances da criança ter autismo. Então, existem pessoas que vão até fazer a suplementação venosa, né? Gestantes, para poder elevar essa vitamina D. Como saber se a pessoa tem deficiência da vitamina D, né? A gente está falando disso aqui, e aí você pode falar assim, Erlaine, como que... Como que eu vou saber se eu tenho a deficiência da vitamina D ou não? E aí eu falo para vocês o seguinte, alguns sintomas, né? Vocês vão observar, que eu já falei alguns para vocês, como fraqueza, às vezes a pessoa sente dor, a pessoa sente alguns incômodos, cansaço extremo, cabeça às vezes confusa. Esses são alguns sintomas. E o exame fácil, o exame, o hemograma, o exame de sangue, também vai conseguir te falar isso, tá? Então, pessoas que estão com dor nos ossos, dor muscular, fraqueza nos ossos, pessoa está se sentindo fraca, ela também vai conseguir ver que tem alguma coisa estranha. E a partir do exame de sangue, ela também consegue fazer esse diagnóstico, ok? Então, se você quer saber o que você pode fazer, você vai pedir o médico um exame, um hemograma, para você ver como é que está a sua taxa de vitamina D. E enquanto você faz, ou enquanto isso fica pronto, você já corre atrás de começar a tomar o sol, né? Se preocupar com a sua alimentação. E qual é o tratamento? Quando você faz o exame, o médico faz o diagnóstico que está com a baixa, a primeira coisa que ele faz é a suplementação de uma forma geral, principalmente se estiver muito baixa. Então, você vai tomar um comprimidinho de vitamina D para te ajudar a elevar essa taxa, tá? Depois você faz um outro exame, leva para o médico para ele ver se elevou. Elevou, muitas vezes ele manda você tomar por mais um tempo, ou então para. ou então ele manda você tomar mais se não tiver elevado essa taxa, tudo bem? Outra coisa que é super indicada, que não tem gasto nenhum, e que a gente deve fazer diariamente, é aumentar a nossa exposição ao sol. de 15 a 20 minutos de sol por dia. Isso pode bater nos braços, nas pernas, né? Levanta a blusa, na barriga, né? A quantidade de vitamina D que você vai obter é proporcional à área que está exposta. Então, quanto mais pelado você tiver, mais vitamina D você vai conseguir produzir, tá? Então, fica claro aí para vocês que... E aí eu quero deixar isso muito claro para vocês, o seguinte, atenção! Eu estou falando para vocês que o sol faz bem, que a gente deve tomar sol para poder sintetizar a vitamina D, isso é bom para a nossa saúde, só que eu falei quanto tempo? De 15 a 20 minutos. Nada mais que isso, tudo bem? Porque se a pessoa resolver ficar parando lá o dia inteiro para poder ter muita vitamina D, existe o problema do câncer de pele. Então, assim, a gente deve ter a consciência, né? Que a gente deve tomar o sol, mas deve usar com parcimônia. O que é parcimônia, Irlane? Com cuidado, né? Com zelo. Você vai tomar todos os dias, né? Você vai lá ficar se espondo um pouquinho, com o sol, mas nada muito, que ultrapasse muito de 15 a 20 minutos. E o meu idoso, como é que eu faço? Você vai colocar o seu idoso também no sol de 15 a 20 minutos. Qual é o melhor sol? Qual é o melhor horário? Então, segundo estudos, né? Dizem que o melhor horário é o horário mesmo de meio-dia a uma hora, que é a hora que está mais forte o sol. Mas aí, os dermatologistas falam, não, esse horário não pode, porque é por causa do câncer de pele. Então, assim, eu sempre falo, nem lá, nem cá. Você pode tomar de manhã e aí toma 20 minutos ou toma 25, né? E é o sol bom que a gente fala. E se você tomar todos os dias, 20 minutos desse sol bom, vai estar ajudando também. Não precisa de ficar naquele sol forte que vai incomodar o idoso. Ainda corre o risco, às vezes, da pessoa esquecer ele lá, o idoso lá, e quando queimou a pele, né? Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu trabalho o dia inteiro no sol, então eu já estou vitaminado. Nem sempre, porque se a pessoa usa um monte de roupa para se tampar, ela não vai estar tendo a exposição. Outra preocupação, ingestão de alimentos que contenham essa vitamina D, né? E aí a gente já falou, das carnes, dos óleos, do leite, dos derivados do leite, né? O leite hoje em dia que a gente compra, o leite de caixinha, é engraçado isso, né? Eu morei muito, morei até meus 17 anos aqui no interior. Fui morar no Rio, né? Fui morar em Friburgo, depois fui morar no Rio. Morei no Rio 20 anos e eu tomava leite só de caixinha, né? E aí eu voltei para o interior. Hoje em dia eu moro de novo no interior, né? E aqui as pessoas têm muito hábito de tomar o leite de vaca. Tipo, tirou lá da teta da vaca e as pessoas vendem um leite aqui na rua, né? E tal. E aí a minha mãe só compra esse leite. Gente, é um leite extremamente gordo. É um leite muito diferente do leite que a gente toma de caixinha. Então, assim, é muito engraçado porque com certeza a concentração de cálcio naquele leite que a minha mãe compra é muito infinitamente maior do que o que eu tomo, né? Que é o de caixinha, que é aquele leite aguado. E eu não consigo tomar o leite forte porque é tão gordo. Tem um gosto forte, sabe? Não sei se vocês já tomaram, mas é um gosto muito forte. Então, assim, as pessoas que tomam o leite da roça mesmo, com certeza elas estão com mais cálcio ainda do que as pessoas que tomam esse leite de caixinha. Mas o leite e seus derivados também vão ter a vitamina D. Vamos continuar, então? Nos casos de deficiência, né? Tenham causado, por exemplo, a depressão. Então, as pessoas que com a baixa da vitamina D tiveram depressão ou estão com depressão ou estão com a baixa da vitamina D, recomenda-se aumentar essa dose, tá? E também fazer, né? Terapia, medicamentos antidepressivos pra ajudar a mudar essa condição que a pessoa está. Mas se você conhece alguém que está depressivo, alguém que está com depressão às vezes há bastante tempo, é muito importante que essa pessoa faça essa reposição. Eu conheço uma pessoa que tem depressão já sei lá quantos anos, uns 20 anos. e ela tem que tomar injeção todo mês porque a vitamina D ela sempre está baixa. Então, é uma deficiência mesmo do corpo dela, né? E aí, atenção, presta atenção nisso que eu vou falar pra vocês. Ao se expor ao sol para evitar, para obter a vitamina D, não passa filtro solar. Erlânia, eu vou ficar na praia o dia inteiro. fica lá 20 minutos sem passar o protetor depois você passa, né? Só pra vocês terem noção, gente, se você passar o protetor solar o filtro 8, que é aquele baixinho, ele já inibe 95% do fator. Imagina o maior, né? Então, assim, a gente usa de 30, de 60, de 70, aí é que não entra nada de raio ultravioleta do tipo B, entendeu? Então, com um protetor tão baixinho de 8, já inibe 95%, imagina o maior, né? E hoje em dia, assim, pelo menos eu na minha casa, com a minha família, eu compro protetor alto. Por quê? Porque eu tenho preocupação do câncer de pele. Então, eu sou muito branca, né? Meu marido e minha filha nem tanto. mas eu me preocupo com o câncer, então eu sempre compro fortes, né? Outra coisa, vou pegar meu idoso, vou colocar ele no sol, porque tá batendo sol na janela. Só que se a janela estiver fechada, não adianta nada. Essa janela tem que estar aberta. Por quê? Porque a película, né, da janela, ela também não permite com que ultrapasse esse raio, tá? Eles são capazes de ativar a síntese, mas não conseguem ultrapassar o vidro. Então, não adianta estar com o vidro fechado e você colocar ali a pessoa para pegar aquele mormaço. Tem que pegar o sol mesmo na pele. É o que eu falei com vocês, guarda-regra, sol, pele, tá? Não pode ter nada entre a pele e o sol, tá? Não pode ter um vidro tapando ou uma cortina. É só a claridade, não vale, tá? A exposição ao sol de maneira recomendada irá proporcionar as 10 mil unidades de vitamina D que a gente fala, né? Então, é muito importante as pessoas se preocuparem em tomar esse sol, que é o que a gente fala diariamente. E aí, não sei se vocês lembram, mas vira e mexe aparece... É...